Mano, mano, olha isso aqui ó, presta atenção nesse chimbal, o chimbal do forró desse batera aqui Olha que interessante, olha isso aqui fera, pelo amor de Deus Olha que legal cara Rapaz cara, que legal, sensacional, mano, isso aqui ó, é a vaquejada Eu pensava que a vaquejada era uma música, a vaquejada, a vaquejada, não, a vaquejada é um estilo musical do forró É uma linhagem do forró também cara, é tipo aquele forró rápido, vaneira, vaneirão e tal A pisadinha tem a vaquejada e esse aqui ó, é o groove da vaquejada O que dá aquele chan especial né, é o chimbal Deve ter esse chimbal bem aberto cara, sensacional Esse batera aqui ó, é o gol de Zila na batera, o gol de Zila na batera Eu tava aqui no Insta, aí apareceu aqui numa página de batera aqui ó Aí o cara que interessante velho, interessante Olha só, ele tá me seguindo aqui ó, e eu vou seguir de volta também né cara, claro Já tô seguindo aqui ó, o gol de Zila na batera moleque, vamos lá cara, sensacional Separei aqui alguns vídeos pra ver aqui, ele tocando esse ritmo tão legal Que é a vaquejada mano, que massa hein Pra mim era tipo, vaquejada do cavalo né, mas não cara, é bem lentinho Sensacional, então se você curte aí vaquejada, já vai deixando um like e comenta alguma coisa Comenta se você conhece aí ó, o gol de Zila, gol de Zila na batera velho Comenta aí, tá bom? E também comenta se você toca ou se você gosta de vaquejada, beleza? Comenta aí, comenta aí E bora lá, cara Bora ver isso aqui, mano Godezila na batera Godezila, rapaz, é cada nome legal, né? Vamos começar com isso aqui, ó Olha só Esse aqui, cadê? Aí, garoto E o Chibauzão lá, cara E é só doido, ó Que legal, mano Ah, doido, né? É muito legal, cara Tem que ter a linguagem, mano Essa é a linguagem, ó Pô, cara Só um pouquinho, ó Mas, mano Que interessante, hein? Esse grupo fica legal Cara, me passei com esse Chimbauzão aqui, ó Esse Chimbauzão é sensacional Bora mais um aqui Mano, é dançante, né? Vai, pombo Olha o cantor É o seu poder, ó Que legal, mano Armandinho Neto, né? Não, Arnaldinho É o moleque novo cantando, né? Ó Não, peraí O bater aqui fez uma Agora Olha, olha Giro Vai, que tá aqui, ó Pô, cara Que sensacional, mano Vaquejada, mano Eu vou tocar uma vaquejada Não, uma vaquejada É o vaquejado Vou lançar um CD Vai ser A vaquejada Do Fernandinho Fernandinho Neto Ah, filha Bora mais um aqui, cara Ah, fresco Legal, mano Ó Fogos Eita Mano Não é fraco não, mano Pega Mano Do céu, cara Não, não, cara Sensacional, mano Me passei, ó Isso aqui é a vaquejada E se você chegou até agora aqui, ó Na metade do vídeo Deixa um like aí Porque tá legal, velho Tá sensacional Vou dar um olho aqui, ó No meu drink Deixa um like aí, vai Leitinho, né? Ah, o leitinho Só pra dar o like Vai lá Comenta aí também, vem Comenta sobre a vaquejada A vaquejada é legal Gostei Mais um aqui Mais um Mais um Olha aqui, cara Não, peraí Agora que eu vi aqui, ó Tem um cara Tocando zabumba Mas também tem esse cara aqui, ó Cadê? Esse cara aqui, ó Vem aqui Ele tá com tipo um Um shake Shake Sei lá Sei lá como é O nome disso aqui Ó Tá aqui, ó Vem aqui, ó Ele tá Ele só faz isso aqui, cara Ele apaga o sol Olha física Olha o vida boa, né? Olha o trabalho bom, cara Olha o trabalho bom, cara Fica só Não estava Só aqui, ó E o batera Tem que desmontar tudo É o mesmo cachê Ai, que legal, mano Sensacional De novo, vai O que é isso? Legal o groove Olha, tem um garotinho aqui, olha Tem um garotinho aqui, tem um garotinho aqui, olha Tem um garotinho aqui, cara Sensacional, velho Me botar em dia, hein? Caraca Oito compassos aí Virada O final aqui foi sensacional, cara Instrumental aqui pesado, hein? Papadabapá Pumbum, mano Quanto mais simples, melhor Isso aí, olha Guitarrinha Pumbum 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 Cara, que legal, velho Muito bacana, ó Ou saudade de tocar um forrozinho Mais um aqui, mais um, cara Tá muito legal, tá muito legal, cara Zabombeiro aqui E aqui no cantinho O cheiqueiro Legal Tem que ter esse solio Moleque que massa Eu curti muito A vaquejada Olha isso aqui Godzilla Quem diria Olha A vaquejada É um trio aí, ó. Mano, que massa, velho. Faquejada é muito bom. Bom demais. Vai, negão! Mano, esse som aí, cara. A batera tá com um somzão. Tá com um corpão de... De somzão mesmo, ó. Ó. A frase. É agora. Esse rotom-tom tá com um som top, hein? Sensacional. Então tá aí, galera. Esse aqui é o Godzilla na batera. O Godira. O Godira. Bora, Godzilla na batera. Ele é do Ceará aqui, ó. Rio do Norte, mano. Sensacional, cara. Tá aqui, ó. Esse aqui é o trabalho do Godzilla. Pois é, eu vi aí um grupo aqui. Achei sensacional, cara. Ele só toca a vaquejada, né? Ele ficou especialista em tocar a vaquejada. Então se você curtiu, não esquece. Deixa um like aí e comenta alguma coisa, beleza? Vou deixar aqui o link, ó. Da página aqui do Godira, Godzilla, aqui na descrição. Vai lá, entra lá e segue também aqui o Godzilla. Porque o cara é sensacional. Muito fera. Toca pra caramba. Tem muito swing. É isso aí. Tamo junto. Valeu, galera da batera e da boa música. Valeu. Vaquejada é muito bom. E o cara...